Pra novinha do Mandela, do P1 e do Arara Chape, 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 que entra capi, que entra capi, que entra É o meganzópolis do toque do Mandela, o envolvente Chape, chape, que entra capi, que entra Bota, 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 bota na minha bucetinha fazendo meu cu de chata Bota, 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 bota na minha bucetinha fazendo meu cu de chata Bota, 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 bota na minha bucetinha fazendo meu cu de chata É o DJ Patinete Pra novinha do Mandela, do P1 e do Ararat Bota, 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 bota na minha bucetinha fazendo meu cu de chata Bota, 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 bota na minha bucetinha fazendo meu cu de chata Bota, 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 bota na minha bucetinha fazendo meu cu de chata É o DJ Patinete Bota, 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 b Obrigado.